Fala galera do Segredos do Montão Bike, hoje é dia de estrada, road, bicicleta de estrada aqui, vou apresentar para vocês o teste da Scott Speedster, uma bike de alumínio, mas com muitos ingredientes que deixam ela com cara e com uma pegada bem competitiva. A Scott Speedster é uma bicicleta da Scott que tem um grafismo muito diferenciado, que chama a atenção por onde ela passa, é uma bicicleta de alumínio daquelas que o ciclista chega no pelotão, chega na turminha do rolé e fica orgulhoso, porque você já viu, tem muita gente que ainda chega na turminha com uma bike de alumínio e fica, sei lá, se sentindo um pouco menor. Um diálogo interno apenas, mas a Speedster, ela te coloca na ponta do pelotão, do ponto de vista de bicicleta e psicológico também. É uma bicicleta que como a gente pode ver, ela tem cara de uma bicicleta com uma geometria mais race, cara de bicicleta com uma geometria competitiva. Vou começar a falar agora de alguns pedais que eu fiz com essa bicicleta, para vocês entenderem quais foram as sensações. O primeiro objetivo foi testar a bicicleta em relação a arrancadas. Vocês podem ver que eu fiz algumas arrancadas com elas, foi bem legal. É uma bicicleta que ao mesmo tempo que tem uma absorção de vibração excelente, graças ao seu garfo full carbon, é uma bicicleta rápida e muito ágil nas arrancadas. A Scott Speedster, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu acho que fazem muito sentido, onde essa bicicleta segue a tendência das bikes de ponta, das marcas de ponta de todo mundo. É uma bicicleta que já vem com freio a disco, ela é equipada com o Shimano 105 de última geração, e os freios a disco trouxeram não só uma eficiência de frenagem, mas também muito conforto em relação à posição que a gente pega aqui na manete para pedalada. Com uma manete mais robusta e mais encorpada, como a gente consegue ver, a pegada na bicicleta fica muito gostosa, muito boa, e você ganha aerodinâmica e ganha potência também nos pedais. Essa bicicleta tem uma traseira bem curtinha, você vê que o meu dedão aqui nem passa na traseira aqui, em relação à distância da roda traseira ao seat tube, e ao mesmo tempo uma bicicleta que tem um clearance, uma abertura do quadro, bastante suficiente para essa nova tendência do mercado, bicicletas com pneus mais largos, mais calibrosos, e que não tem nenhum arrasto a mais na pedalada, e que faz com que o ciclista ganhe conforto, eficiência, e principalmente bike grudada no chão. Nada de aqueles pneus muito fininhos, com 150 libras, que parecia que você estava andando de carro de boi, de roda de pau. Eu sou da época do ciclismo que a pegada era essa, pneus 23, pneus máximo 25, já era muito, e estourando de ar, e a gente acreditava naquela época que essa era a forma de ir mais veloz. Os testes mais modernos mostram que não, pneus mais largos fazem com que você absorva mais energia, e essa absorção de energia faz com que o conjunto flua de uma forma mais harmônica, e que além disso, você economize desgaste em cima da bicicleta. A gente vai colocar aqui o site dessa bicicleta, o link do site dessa bicicleta, dentro do site da Scott, e vocês podem ver sete tamanhos diferentes. Essa bicicleta é o tamanho S, ela é 52, confesso que ela ficou um pouco maior do que o ideal para mim, e mesmo assim, eu pude perceber um comportamento muito, muito, muito esperto da bicicleta. É uma bicicleta que, para ciclismo de estrada, isso faz diferença, ela tem a roda da frente, bem perto aqui do centro de gravidade da bicicleta. Isso, associado a uma mesa de um tamanho maior, que é o padrão do ciclismo de estrada, faz com que o ciclista arranque com grande velocidade, despejando potência e distribuindo a carga de força em relação à roda traseira e à roda dianteira. E aí vai uma grande diferença em relação ao mountain bike. No mountain bike, você não pode colocar tanto peso, tanta carga na roda dianteira, porque a roda traseira está sendo atritada num terreno instável que é a terra. No ciclismo de estrada, as bicicletas, como andam no asfalto, você pode sim colocar máxima carga na roda dianteira, permitindo maior leveza com atrito total no asfalto das bicicletas. Pegou a sacada? Pois é. Essa bicicleta, ela vem com o que a gente chama de modo compacto, ela vem com 50-34 na frente e um kit de 11 velocidades da Shimano 105 que tem o funcionamento perfeito. É incrível, né? Poxa, eu conheço Shimano 105 há muitas décadas e ele continua entregando máxima perfeição em relação aos freios. Um outro teste que eu fiz foi uma descida mais longa que eu pude aqui e que eu consegui descer em velocidade para testar a eficiência do freio a disco, né? Porque, não sei se você sabe, este foi um dos grandes limitadores dos freios a disco nas bicicletas de estrada. Super aquecimento e perda de eficiência. E o Shimano 105, nada disso acontece com ele. Em relação à frenagem, pilotagem, como se fosse a responsabilidade técnica de uma mountain bike num trecho técnico. vamos descer aqui então para ver. Incrível o funcionamento do freio a disco. Essa bike vem equipada com cilin tofino regular 2.5. É um cilin que eu usei nela, testei, adorei. Não precisei trocar o cilin para fazer os testes que eu fiz com ela. Estou usando esse cilin modelo um pouco diferente, vazado no meio, na minha mountain bike e achando o cilin formidável. Ela vem também com esse suporte de carrafinha da Syncros. E lembrando que a Syncros tem sempre a possibilidade de integração. Integração com ferramentas, integração com a GoPro, aqui atrás do cilin, integração com o paralama, que eu usei em alguns rolés. Quem acompanhou sabe o que eu estou falando e acho que é uma bicicleta realmente para quem está na pegada a Road, para quem está na pegada de uma bike de alumínio competitiva que te deixa orgulhoso, felizão da vida, a Speedster 10 é a bicicleta para você. Um detalhe bem legal da gente ressaltar aqui e que dá o maior prazer na pedalada é perceber o quanto essas rodas mais largas, os pneus mais largos dão muita confiabilidade na pilotagem. Uma bicicleta que na minha cidade, na minha região tem um asfalto bem complicado, estradas bem difíceis com areia, um pouco daquela sujeirinha que fica ali e eu passei sem problemas nenhum com essa bicicleta me sentindo bastante seguro. Olha, uma coisa que chama muita atenção e é por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender sobre a questão de marcas. muitas das vezes quando você vê uma marca como a Scott e às vezes os cifrões são diferentes, você precisa analisar sobre qualidade de entrega e essa bicicleta, por exemplo, como eu disse, é uma bicicleta de alumínio para você andar de peito cheio no meio do pelotão do carbono. Por quê? Olha só o design da bicicleta, a variação da tubulação, as soldas muito bem acabadas, um design com esse tubo mais largo, dando um aspecto muito legal, muito moderno e competitivo para essa bicicleta. A pintura dessa bicicleta é algo de chamar a atenção. Ela tem um preto que é um preto perolizado que quando você passa no sol, dependendo do ângulo, quando cai água, dá um aspecto muito, muito bonito mesmo. Então foi isso, se você já conhecia a Speedster, comenta aqui qual foi a sua impressão, se você não conhecia, está aqui apresentada uma possibilidade para você que está aí fazendo mountain bike, fazendo bike de estrada, fazendo gravel e que está afim de pegar uma bike de alumínio com pedigree de bike de top de linha. A Speedster serve para você fazer o seu endurance, o quadro dela tem uma geometria mais voltada para o endurance, mas que dá para você usar em muitas das competições Brasil afora. Foi isso então, valeu, tchau, tchau, até o próximo vídeo. se esquece de assinar o canal, clicar no sininho e também compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer mais uma bike, mais uma possibilidade no mundo dos pedais. Valeu, tchau, tchau.